Super Stone Na brasa Put rice, put fashion Yeah Vem aqui mesmo pra cortar Rimas em forma de espada Sinta Number One Number One Number One If you know Come to me baby Let me cry For my number one For life Number One Yeah Fogo não me queima, na brasa não moleja Testa a testa, rimas são pesadas Ponto de abrigo, sonha comigo Quero-te tanto, meu grande amigo Fato não te odeio porque tenho valejo Pronto de flor, niggas Eu sou, reduz o dia boa Diz o Super Stone Yo Fato quem tem ódio Eu vim no homopólio Viva o nosso palco Rap é uma burra Na noite é muita escura Bala não me pura Diz o amor Manu que dois de fecha Viemos todos juntos Number One De uma vez Black is my corner Ander is my nigga Diz o Big Dog Acende-se o canheiro Faz mais que o dinheiro É pela a saudade que nós somos o primeiro 1, 2, 3, 4, 3 Somos rapaz Soldado maior Na brasa Soldado maior Yo Yo Soldado maior Number One Yo Number One If you know Come to me baby Let me cry Yo For my number one For life Number One Yeah Se tu queres Tu precisa então Dá-lhe uma camisa Pra que ela possa andar bonita E ser sincero Meio do carrinho e amor Nunca te faltará Deus te guardará Papa pensa nisso Contudo tem juízo Assume o compromisso De ter massa Dança por paixão Só faz amor gostoso Com vontade de fazer amor perfeito Do fundo do meu peito Trago essa mensagem Vida é mentira Estamos todos de passagem Salva a rainha Mãe das estrelas Sua vida Serra bela Sem sofrer Mas saiba escrever Do futuro de onde vem E guarda-te esta canção Number One É número do meu coração Yo Number One Number One Yo Number One If you know Come to me baby Let me cry Yo For my number one For life Number One No peito eu trago doce sabor Nós concretizamos Santo man Santo man Minha patria Eu te amo Tenho tanta certeza disso Como sei que sou africano A noite dormo E eu durmo nela Abra janela Novo dia Number One Nova era Agradeço a Santos Agradeço a Santos Tio e Santos Eu te amo Tio e Santos Tio e Santos Tio e Santos Tio e Santos Sintam nossos babes, nossos brothers Isso é um feeling, estamos a aquecer a trindade boy Estamos a chegar agora Pema que mesmo pra cortar Vocês vão ficar peritos Quilas e produções, number one FBI, da maçandra Quilas, Bethesas Saem um gay Se é só o começo Não esperem o fim Vamos pra cidade Outros brothers Nunca vamos esquecer de vocês Black Angel Nosso brother Uh 時 Dô Minha 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 Suá 泡 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto